Salve galera! A gente vai nesse vídeo aqui fazer 10 exercícios do assunto vidrarias, tá? Que foi um dos top que a gente estudou aí na nossa playlist, vimos lá a principais vidaria e também outros utensílios que não são feitos de vidro, mas são muito comuns em laboratório. Eu hoje vou fazer 10 questões relacionadas aí só pra gente não passar em branco sobre esse assunto. Então vamos lá! Primeira questão, o NICAP, fala lá. Estabeleça as correlações entre as várias vidarias do laboratório e seu uso. Então você tem ali 5 vidrarias, que é o balão volumétrico, elemaia, bureta, condensador, funho de decantação. Aí ele fala lá, sinales, afirmativa verdadeira e afirmativa falsa. Então vamos analisar as alternativas aí. Letra A, 2 e 3 podem ser usadas em titulação. Então quem é o 2 e quem é o 3? A gente tem o elemaia e a bureta. Elemaia e a bureta podem ser utilizadas em titulação, na verdade eles devem, né gente? É as vidrarias básicas da titulação, elemaia e a bureta. Então essa aqui está corretíssima. Na letra B, nas destilações usamos 1. Então na destilação, que é um processo de separação e mistura, a gente vai utilizar 1. Qual é o 1? O balão volumétrico? Não, gente. A gente não usa o balão volumétrico na destilação. O balão volumétrico ele vai utilizar no preparo de soluções. Então isso aqui é falso, tá? Isso aqui é F. A letra C, 5 é usado nas filtrações comuns. O que é o 5? Funil de decantação? Não, gente. Funil de decantação ele não é utilizado nas filtrações comuns. Ele é utilizado na filtração para quando a gente tem uma mistura de líquidos que não são imersíveis, tá? Não mixíveis, como a gente costuma dizer. Então esse aqui é falso também. Ele não é utilizado em filtração comum. Letra D. O que a gente tem aí? É indispensável do 4 na destilação fracionada. O 4, que é o condensador, é indispensável na destilação fracionada. Isso está correto, tá? Na destilação fracionada, desculpa, a gente usa o condensador, que é aquele equipamento que vai fazer o quê? Aquele vapor que vai tornar-se líquido, tá bom? Essa é a função principal do condensador no processo de destilação. Então isso aqui está correto, tá? E a última para pipetar usamos o 3. O 3 é a bureta. Gente, a bureta não é utilizada para pipetar, tá? Existe a pipeta que é específica para isso. Então aqui é falso, tá? Eu já vi alguns gabaritos aí pela internet colocando o verdadeiro, mas cuidado, tá? Aí ele está falando o 3, que é a bureta. A bureta não é usada para pipetar. Não é a função essencial dela. Então fica verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso. Segundo a questão, o Fulverte São Paulo é uma questão muito fácil, muito fácil. Dentro dos seguintes do tecido de laboratório, qual deles é o frasco de que está assado? Então isso aqui é apenas que você reconheça qual é o que está assado, tá, gente? Vamos lá. Aqui esse frasco aqui, esse vidrinho que a gente tem, tipo um copo. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o beck, tá, gente? Isso aqui é o beck. Então não é o que está assado. Na letra B, o que a gente tem? A gente tem aqui o elemaia, tá? O elemaia é esse turbinho aqui com esse gargalho estreito. Então aqui é o elemaia, tá bom? Aqui a gente tem o quê? Aproveita, tá? Aproveita, ela tem algumas graduações, um tubinho aqui com uma graduação, que é utilizado para fazer medição de volumes. Então aqui é a aproveita, ele quer o que está assado. Aqui o que a gente tem? A gente tem um condensador, tá? O condensador é utilizado no processo de destilação. Lá ali a sua principal função é condensar, ou seja, fazer os vapores se voltarem para o estado líquido, que é sendo assim utilizado para separar essas misturas. Então aqui é um condensador. Então a resposta pode ser o quê? E de Enem. Isso aqui é o quê? É o Kitassato. O Kitassato, ele é semelhante ao elemaia. Contudo, o elemaia não tem aqui esse gargalho aqui. Ele tem um pequeno gargalho bem aqui na sua extremidade. O elemaia não tem. Então a resposta é E de Enem. Bem fácil a questão aí. Seguindo aqui, vamos para a terceira questão, que é a questão da Marquês de São Paulo. Então, fala lá, para se realizar uma titulação, são necessárias as seguintes vidrarias. Então a titulação aí é um processo bem comum no laboratório. Utiliza algumas vidrarias, ele quer que você fale quais são. Então vamos lá. Bureta, ok. Bureta é essencial em uma destilação. Pipeta também, né, gente? A gente está trabalhando com volumes. A gente, às vezes, tira do frasco mãe, pede através de pipeta. E o balão, ok. É utilizado também o balão em alguns casos. Então aqui a resposta é de cara nessa terceira questão. Então é a letra A, tá? Bureta, pipeta e balão são utilizados no processo de titulação. Não são tão comuns. É mais o comum a bureta, o elemaia, mas isso aqui também aparece, certo? Viro de relógio não é utilizado na titulação. Pipeta, até é, dessecador não tem nada a ver. Condensador é utilizado em outro processo, que é o processo da destilação. Tá bom? Balão e elemaia estaria o certo, mas tem o condensador ali. Condensador de novo. Funil não é utilizado no processo de titulação. O beck até é utilizado, tá? O elemaia até é, mas como tem funil aqui, está errado. Então a resposta aí, meus amigos, é a de amor, certo? Próxima questão, FESP, São Paulo, diz lá. Uma das operações básicas em laboratórios químicos é a medida de volume das soluções. Qual dos materiais a seguir você utiliza para medir corretamente o determinado volume de solução? Então ele quer, gente, de aí, ele te deu ali o almoforiz, balão de fundo chato, pipeta, elemaia, beck. Ele pede o quê? Ele pede que você identifique um que é utilizado o quê? Para medir volumes, tá? Isso é bem fácil. A almoforiz não é utilizado para medir volumes, tá? A gente está mais relacionada à trituração de sódio. Balão de fundo chato também não é utilizado para medir volume. A pipeta, ela é. É a resposta C de coração. A pipeta é utilizada para pedir volume. A gente tem a pipeta graduada e tem a pipeta volumétrica, que tem um volume fixo. Então a resposta aí C de coração. Elemaia e o beck até são utilizados em alguns casos para medir volume, mas o beck, por exemplo, tem uma precisão péssima. O elemaia não tem essencialmente essa função. O principal aqui é a pipeta. Então a resposta C de coração. Seguindo aqui, vamos para a quinta questão, que é da Funesp. Fala lá. Observe as figuras 1, 2 e 3. Então temos ali 3 figuras, tá? Com 3 vidrarias. Ela fala, os materiais de vidro utilizados em laboratório químico são respectivamente. Então ele quer que você olhe as figuras e diga qual é a vidraria. Bem tranquila essa aí, gente. Que olha aqui. Parece o elemaia, mas não é. O que é? O quitassata. O quitassata é o elemaia com esse gargalho aqui. Então aqui o primeiro é o quitassata. Vou colocar só K aqui porque eu não consigo escrever. Quitassata, tá bom? A segunda aqui o que a gente tem? A gente tem a proveita, né, gente? A proveita que é utilizada para medir volume no laboratório. Tem um pequeno tubinho com algumas graduações aqui. E o terceiro aqui o que a gente tem, gente? A gente tem a pipeta que a gente chama pipeta volumétrica, tá? A pipeta volumétrica, ela é diferente da pipeta graduada. Ela não possui graduação. Ela possui apenas um traço aqui que tem um volume fixo. Se ela for de 10, ela vai medir exatamente 10. Se ela for de 5, ela vai medir exatamente 5. E assim por diante. Então a gente tem o quitassata, a proveita e a pipeta volumétrica. Então vamos lá. Vamos procurar essa sequência aí. Letra A a gente tem o elemaia, está errado. Na letra B a gente tem o destilador, está errado. Na letra C a gente tem o quitassata, ok. Nós temos a proveita, ok. E nós temos a pipeta, tá? Ele não identificou que era a pipeta volumétrica. Mas como ele falou só a pipeta, você considere como correto. Por aqui, pela imagem, a gente percebe que a pipeta é volumétrica porque apresenta o volume fixo. Diferente da pipeta graduada que apresenta graduações, ou seja, vários tipos de volume na sua extensão. Então a resposta aí da quinta questão vai ser também C de coração, tá? Quitassata, proveita e pipeta. Aqui fala elemaia que começa com proveita. A D aí também está eliminada. Então a resposta é C de coração. Sexta questão, Fulverte, São Paulo. Dentro dos seguintes do tecido de laboratórios, qual deles é o condensador? Bem parecido, né? Uma questão que a gente fez anteriormente. Aí ele pede que você identifique o condensador, tá, gente? Então aqui é só mesmo identificar e pronto. Você tem que aprender um pouco a gravar mais ou menos como é o formato da vidraria. Vamos lá. Isso aqui é o condensador? Não, gente. Isso aqui é o beck, tá? Um copinho assim com esse pequeno orifício aqui. É o beck. Na bem a gente tem o quê? Nós temos o elemai, tá? Elemai, esse tubo com esse gargalho estreito aqui. Nasceu o que a gente tem? Aproveita, tá? Aproveita aí que é usado para medir volumes. Na letra D a gente tem o condensador, tá? O condensador que é usado no processo de destilação para fazer os vapores passarem para o estado líquido, né? Condensar eles. E aí a gente tem o quitassato, tá? Quitassato que é parecido com o elemai, mas tem esse pequeno tubinho aqui. Então a resposta aí é D de doido. Sexta questão. Sétima questão agora, FC Chagas Bahia, para triturar um resíduo sólido é mais adequado utilizar? Então aqui ele está pedindo, gente, existem alguns materiais específicos que não são feitos de vidro, que são utilizados para triturar sólidos, tá bom? Que é o quê? O destilador? Não. O destilador não é utilizado para triturar sólidos. Uma centrífuga, não. A centrífuga não é utilizada para triturar sólidos. O funil de separação, não. O funil de separação é utilizado para separar substância, né? No caso aí... E placa de pé também não é. E claro, a letra E é a resposta. Amorforis e pistilhos. Sem parecem juntos, tá? Geralmente eles são utilizados para triturar sólidos. Então a resposta da sétima, letra E de Enem. Oitava questão, PUC Minas Gerais. No laboratório, equipamento conveniente para medir e transferir volumes de líquido? É, então tu tem ali, gente, algumas vidrarias, né? E ele pede qual é o utilizado para transferir volumes de líquido, tá? Então vamos lá. Balão de fundo jato, não. Balão de fundo jato não é utilizado para medir e transferir volumes de líquido. Letra B. Tubos de ensaio, não. Tubos de ensaio são feitos, gente, não para transferir volumes, mas sim para fazer pequenas reações químicas, tá? Eles, na maioria deles, não têm graduação, né? A C. Aproveita, sim, né? Aproveita, ela é muito utilizada para medir volume e também para transferir, tá? Observe que é duas funções, medir e transferir. Aproveita, faz essencialmente isso. E aqui foi um de decantação, utilizado para separar as misturas. Condensador, utilizado no processo lá de destilação. Então, resposta aí, C de coração. Nona questão, Marquinhos, São Paulo. Numa destilação simples, o material de laboratório usado para transformar o vapor em líquido é chamado de... Então, olha só. A gente tenta aí o processo de destilação simples. Ele quer qual equipamento que é utilizado para transformar o vapor em líquido, tá, gente? É o condensador, né? Que a gente chama lá. Condensador que faz esse papel. A gente pode ser de coração. Condensador da destilação, ele tem esse papel. E agora, para encerrar, a gente vai fazer a décima questão da USC, considerando lá. Considerando os aparelhos aqui representados, utilizados em laboratório para separação de componente e mistura, escolha a alternativa correta. Então, tu tem ali, gente, quatro vidrarias, né? A primeira é o elemaia. A segunda é o funil de decantação, chamado de funil de bromo, né? Com os isqueiros também. Na terceira aqui, eu esqueci a numeração, desculpa. Mas a gente tem aqui o condensador, tá, usado no processo de destilação. E na última aqui, que é o quatro, que eu esqueci também de escrever aqui, a gente tem o quê? A gente tem o quitassado, tá bom? Que é usado no processo de filtração a vácuo. Então, vamos lá. A letra A. O aparelho 1, o elemaia, é usado em filtração a vácuo? Não. Isso aqui está completamente errado. Se fosse a palavra quitassado, seria certo. O elemaia não é utilizado no processo de filtração a vácuo, mas quem é utilizado é o quitassado, tá bom? Muitos são parecidos, mas o quitassado tem esse gargalho aqui, quanto elemaia, não tem. Então, está errado a letra A. B. O aparelho 2, funil de decantação, é utilizado na separação de mistura de líquido não miscível, corretíssimo, tá, gente? Esse aparelho aqui, o funil de decantação, o funil de bromo, ele tem exatamente essa função, tá? Ele é utilizado para separar líquidos não miscíveis, como, por exemplo, o agro e óleo, tá? Líquidos que não se misturam. Então, assim, fica geralmente um que é menos denso em cima, e o mais denso e baixo, a gente abre essa torneirinha, o mais denso desce, fica o menos denso dentro aí do funil de decantação. Então, a resposta B está corretíssima. Na letra C, o aparelho 3, condensador, serve para resfriar e condensar fatores no processo de centrifugação. Gente, está corretíssimo até aqui, ó. Então, está perfeito, exatamente o que o condensador faz, mas não no processo de centrifugação, gente, não é isso. É no processo de destilação. Então, aqui só está errado o método. Então, aqui está errado. Ficou quase certa essa questão aí. Na D, o aparelho 4, Kitassato, é usar em análise volumétrica de mistura, que exige alta precisão. O Kitassato não é utilizar em análise volumétrica de mistura, tá, gente? O Kitassato, na verdade, é usar na filtração a vácuo. Essa aqui está errada. Então, resposta B de bola. Então, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e ajudem a gente a alcançar uma marca aí que eu estou querendo, que eu vou disponibilizar as exercícios para vocês em PDF, tá? Forte abraço a todos e até mais.